Glórias a Deus com o Pai Nosso, uma oração em forma de cântico. Então vamos nessa noite nos unir com a mesma fé, com o mesmo espírito para adorar e agradecer a este Deus poderoso e fiel. Glórias a Deus, glórias a Deus. Ajunta o seu familiar aí. Começa a compartilhar o link aí para pessoas que precisam ouvir uma palavra. Deus tem uma palavra no coração dessa pessoa nessa noite. Aleluias. Glórias a Deus. Pai Nosso dos céus, santo é o Teu nome, Teu reino. Buscamos a vontade seja feita na terra. Como é no céu, Teu reino. Como é no céu, Teu reino bem. Canta comigo. Pai Nosso dos céus, santo é o Teu nome, Teu reino bem. Amém. 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 É onde a gente pode falar com Ele De uma forma mais íntima Glórias a Deus Vamos louvar Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és O meu fôlego tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Bonito Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu me encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Senhor Tudo Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoe em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Aleluia Tua majestade é real Tua majestade é real Tua voz ecoe em meu ser Aleluia Bom sentir a Tua presença Meu Deus Vem comigo Moriá Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és O meu fôlego Tu és Em Teus braços Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai eu amo a Tua presença Sua presença Teu sorriso é vida em mim Teu sorriso é vida em mim Eu seguro Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Sua glória Quero ver Senhor Tudo Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Sua majestade é real Tua voz recorre em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Derrama Aleluia Sua majestade é real Tua voz recorre em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Sua majestade é real Tua voz recorre em meu ser Bom é sentir a Tua presença Bom é estar na Sua casa Bom é estar nos Seus atos, Senhor Sem Ti nada podemos fazer Somos dependentes de Ti A Sua graça A Sua misericórdia A Sua bondade Aleluia Ela sim nos fortalece, Deus A Sua presença Viva, verdadeiro e fiel Aleluia Aleluia O que seria de nós, Pai Se não fosse a Tua presença Moisés certa feita disse Pai, não me faça sair daqui Se a Sua presença não for comigo Aleluia Oh, aleluia Quero ir mais fundo Quero ir mais Na geral Onde eu te encontro No lugar secreto Ao Teus pés me rendo Quero ver Senhor Tudo Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Sua majestade é real Sua voz ecoe em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Sua majestade é real Sua voz ecoe em meu ser Glória a Deus Sinta a presença do Espírito Santo aí na sua casa Sinta a presença de Deus Abre o seu coração E deixa Deus Entrar Deixa Ele entrar Deixa Ele fazer morada Dentro de você Oh, aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Amém? E que assim seja A Bíblia diz Sujeitados Pois a Deus Resistir O diabo E Ele fugirá de vós Aleluia O que vem pra tentar ferir o valente de Deus Em meio às suas guerras Em meio às suas guerras Que ataque é capaz De fazê-lo olhar pra trás E querer desistir Que terrível arma é Que terrível arma é Usada pra tentar paralisar sua fé A cansaço de exânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Contra o contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que arraiza a ingratidão Se alguém está assim Preste muita Preste muita atenção Ou a oração de Deus Olha, vamos lá Em tempos de guerra Nunca pares de lutar Não bate, aguarda Nunca pares de lutar Em tempos de guerra Nunca pares de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar O escape, o descanso A cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso A cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso A cura, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso Sua cura, a recompensa Vem, sem demora Vem comigo, Maria O que vem pra tentar Ferir o valente de Deus Vem ver as suas guerras Vem comigo, Zan Que ataque Que ataque é capaz De fazê-lo olhar pra trás E querer desistir Que terrível arma é Que terrível arma é Usada pra tentar Paralisar Sua fé O que? Cansaço Desânimo Logo após uma vitória A mistura A mistura de um desgaste Contra um contra-ataque Do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita Preste muita Atenção Ouça o que vem Do coração De Deus Na geral Vai Em tempos de guerra Nunca pares de lutar Não baixe e aguarda Nunca pares de lutar Em tempos de guerra Nunca pares de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar O escape, o descanso A cor, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso A cor, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso A cor, a recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso A cor, a recompensa Vem, sem demora Sem demora Sem demora Glória a Deus Continue firme na presença do Senhor Porque a vitória vem em nome de Jesus, amém? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor Envia-me a mim Se Jesus me mandou Eu vou Entregar o Evangelho, eu vou Não me importa onde for Vou na fé do meu Salvador Com a Bíblia Sagrada na mão Muito amor no coração Vou por terra, céu e mar O Evangelho anunciar Os becos e vieras Morros e pavelas Eu vou, eu vou, eu vou Eu sou luz do mundo Eu sou sal da terra Embaixo a luz é a esperança Os becos e vieras Morros e mar Quem vai, quem vai? Eu vou, eu vou, eu vou Eu sou luz do mundo Eu sou sal da terra Embaixo a dor de Cristo A esperança faz na terra Se Jesus me mandou, eu vou Se Jesus me mandou, eu vou Pegar o Evangelho, eu vou Não me importa onde for Vou na fé do meu Salvador Com a Bíblia Sagrada na mão Muito amor no coração Vou por terra, céu e mar O Evangelho anunciar Eu vou, eu vou, eu vou Eu sou luz do mundo Eu sou sal da terra Embaixo a dor de Cristo A esperança faz nos becos Dos becos e vieras Corros e favelas Corros e favelas Quem vai? Eu vou, eu vou, eu vou Eu sou luz do mundo Eu sou sal da terra Embaixo a dor de Cristo Mais uma vez Se Jesus me mandou, eu vou Pegar o Evangelho, eu vou Não me importa onde for Vou na fé do meu Salvador Com a Bíblia Sagrada na mão Muito amor no coração Vou por terra, céu e mar O Evangelho anunciar Os becos e vieras Corros e favelas Quem vai? Eu vou, eu vou, eu vou Eu sou luz do mundo Eu sou sal da terra Embaixo a dor de Cristo A esperança faz nos becos E vieras Corros e favelas Só percussão, vai Eu vou, eu vou, eu vou Eu sou luz do mundo Eu sou sal da terra Embaixo a dor de Cristo A esperança faz nos becos Nos becos e vieras Corros e favelas Eu vou, eu vou, eu vou Eu sou luz do mundo Eu sou sal da terra Embaixo a dor de Cristo A esperança faz na guerra Se Jesus me mandou Eu vou, eu vou Quem vai? Aleluia Atira a primeira vez A quem nunca errou O nosso Senhor Jesus Foi quem livrou Mulher que todos queriam julgar Pedradas queriam assim decretar Por fim, tem uma vida que Deus queria salvar Por isso, por isso Pense duas vezes antes de julgar Reflite se for preciso Queira perdoar Justiça pertence a Deus Meu irmão Fique de fora defendendo a questão Deus fará o melhor com toda a memória Não julguez Pra não ser julgado Foge do mal De todo o pecado Transita na lei Segue os passos do Pai Papai Deus abençoa Não julguez Não julguez Pra não ser julgado Foge do mal De todo o pecado Transita na lei Segue os passos do Pai Papai Deus abençoa Quem filha Atire 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 a primeira pedra Quem nunca errou Filma aí o pagode O nosso Senhor Jesus Foi quem livrou Mulher que todos queriam julgar Pedradas queriam assim decretar O fim de uma vida que Deus queria salvar Por isso Por isso Pense duas vezes antes de julgar Reflite se for preciso Queira perdoar Justiça pertence a Deus Irmão Fique de fora Frente as rena Cristão Deus fará o melhor Com toda a razão Não julguez Não julguez Pra não ser julgado Foge do mal De todo o pecado Transita na lei Segue os passos do Pai Papai Deus abençoa Quem trilha os caminhos Não julguez Não julguez Pra não ser julgado Foge do mal De todo o pecado Transita na lei Segue os passos do Pai Papai Deus abençoa Quem trilha os caminhos Deus abençoa Deus abençoa Jesus abençoa Deus abençoa Quem trilha os caminhos Da paz Glória a Deus Deus abençoa Deus abençoa